O Ares Estrelinha apresenta Rizondaring Rizondaring, o ícone de reprodução Rizondaring, o ícone de reprodução Rizondaring, o ícone de reprodução A nova estrela do plantel Ares Estrelinha, que confirma sua tradição em investir em genética de campeões Rizondaring, Rizondaring, chega o Ares encarregado de continuar uma história de vencedores em genética Rizondaring, chega o Ares encarregado de continuar uma história de vencedores em genética Um craque nas pistas Rizondaring, o ícone de reprodução Rizondaring, o ícone de reprodução Sua filiação é nada mais, nada menos que Rizondaring, o ícone de reprodução Rizondaring, coberturas a vendas